Uuuuuh Ave nevinha Bora bugiu do cavaco Plexi dance Bora, joga, 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 joga Calma, baby Deixa de brigar Toma, toma um chazinho aí Pra tu se acalmar Tira o dedo Da minha cara Vem cá dar um beijo Que tua raiva vai passando Longe de mim Te trair Então não vem dizer que eu tava Putariando Ando Joga a mão pra cima e diz Vou tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Né na eu não Né na eu não Oi que tava na rede Com a rabo e pinamida no tapão Né na eu não Vou tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Né na eu não Né na eu não Oi que tava na rede Com a rabo e pinamida no tapão Né na eu não Sucesso do Avni Vini Sai do bem que eu tô passando Vai Calma, baby Deixa de brigar Oi toma, toma um chazinho aí pra tu se acalmar Tira Tira o dedo da minha cara Tem cada um beijo que tua raiva vai passando Longe de mim Te trair Então não vem dizer que eu tava Putariando Ando De Gigi foods Vai Oi tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Né na eu não Né na eu não Oi que tava na rede Com a rabo e pinamida no tapão Né na eu não Oi tá falando que me viu Com várias novinhas descendo no chão Né na eu não Né na eu não Foi que tava na rede, com a rave pinada, então tá bom, não era eu não Joga no swing, sucesso da Venefine É o rolo, compressor e swing Sérgio B, Sérgio B, vai Agora vou girar o cavalo Black CD's Black CD's Atualizou! Atualizou! Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas, que senta só pra ali Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas, que senta só pra bandir Que senta só pra bandir, que senta só pra bandir Morenim, Morenim, Morenim Morenim, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Morenim Joga no swing, sucesso do Morenim, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Morenim, que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Morenim, que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro varene que faz gostoso Black C10 Vai Black C10 Bota na pressão João Edson C10 Edson e gravações É pra bater no paredão Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Senta só pra vande Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra vande Que senta só pra vande Que senta só pra vande Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro varene que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro varene que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Vai, vai, vai Chama na pressão Tão fabuloso na batera Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Hoje passei de nave, ela me viu Na rua da água, passando a mais de mil Minha manumbeco, um pouco distante Me satisfaz, tá na hora do ranch Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na novinha vai Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na novinha vai Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na novinha vai Eu disse parceiro de nave, ela me viu Na rua d'água, rodando a mais de mil Via lá no beco, um pouco distante Me satisfaz, tá na hora do ranch Tipo o Ralei Se controla a vida, vem você minar a nova Toma, 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 toma Se controla a vida, vem você minar a nova Toma, 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 toma Se controla a vida, vem você minar a nova Minguinho Chama o sombrio aí E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar em você Vai! 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 Aí tu chega na me abração, não dá pra me joitim Acerta o canto da minha boca, dono do jojim Safa, safa de safa, safa de Aí tu chega na me abração, não dá pra me joitim Acerta o canto da minha boca, dono do jojim Safa, safa de safa, safa de Porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, eu sou o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Olhando no revécio e da sua paração pra cama repetida Porra amor, assim tudo me ajuda Tira a boca da minha, sou o corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tudo me complica Olha ele dando o revés e dá seu coração pra que a magra é mentira Bora meu parceiro, João Edson, seu Deus É perreiro e gravações Bora meu, giro pra fora Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse, artistas, bye-bye, você Aí tu chega, minha braça, não dá aquele jetinho Acerta o canto da minha boca, ganho, dois beijinhos Safa, 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 safa Aí tu chega, minha braça, não dá aquele jetinho Acerta o canto da minha boca, ganho, dois beijinhos Safa, safa, safa Porra amor, assim tudo me ajuda Tira a boca da minha, sou o corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tudo me complica Olha ele dando o revés e dá seu coração pra que a magra é mentira Porra amor, assim tudo me ajuda Tira a boca da minha, sou o corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tudo me complica Olha ele dando o revés e dá seu coração pra que a magra é mentira É o fabuloso da baterra, puxa fabuloso Olha ele dando o revés e dá seu coração pra que a magra é mentira Ave Levine Repertório novo, segura aí Só eu que quis ir e hoje tanto faz pra mim Hoje tava desligado, meu bote safado Mas ele deu partida, então tchau, obrigado E tava amarrado, soltou, bandido não para, dá o tempo Eu pensei que era lava, era coisinha de momento Era coisinha de momento Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada, leva a bota, botar a dor Agora só, toma, toma, meu coração tá sem dor Todo dia uma safada, leva a bota, botar a dor Só eu que quis ir E hoje não tu faz plan Eu tava desligado Do meu nó de safado Mas ele deu partida Então te obrigado Tava morrendo, sou tu Antes de não parar de dar o tempo Eu pensei que era nova Era coisinha de momento Era coisinha de momento Joga pra mim, vai, vai, vai Agora só, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia, vai, vai, vai Agora só, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva a volta, eu vou dar a dona Agora só, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva a volta, a botar a dona Agora só, toma, toma Meu coração tá sem dona Todo dia uma safada Leva a volta, a botar a dona Vá, vai, 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 vai Joga no swing, joga no swing Baby, 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 baby Uh, ah Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar, eu tive tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Feitado, me amando E a nota é que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu, eu não vou ligar E a nota é que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu, eu não vou ligar Você hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não adianta apelar Sair postando farra e beijo não vai mais me machucar Você pediu tempo pra pensar, eu tive tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Coitado, me amando E a nota é que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu, eu não vou mais me machucar Pode tocar o teu, eu não vou ligar A nota é que eu não vou mais me machucar A nota é que eu não vou mais te procurar Pode tocar o teu, eu não vou ligar Eu não vou mais te procurar Você olha acompanhar Você não vai me machucar É que eu não vou dar Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar E cê não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assombra Só bota a vontade, sai de finir A gente tem tudo pra dar certo Você é doce, gira, só do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração se crava o espaço Vai! O nosso lance é livre Só que nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira a minha vontade de pegar outra lá fora Foda! L1 ACDES Bora meu parceiro A DECDES Se abre e define Atualizando Eu sou do tipo de pessoa que deixa com exemplo E se não me compra, ela não te compra E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assombra Só bota a vontade, sai de finir A gente tem tudo pra dar certo Você é doce, gira, só do time, come quieto Vou te confessar Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração se crava o espaço O nosso lance é livre Acho que nossa química é foda Fora que é isso que me fez E tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Acho que nossa química é foda Fora que é isso que me fez E tira a minha vontade de pegar outra lá fora É foda É foda Cuida que hoje é pressão É diário e bagaceiro A farra tá formada, regoada e bebedona A qualidade não tocando rodeado de mulher Hoje ou amanheço, vida no litro de neve Diário de espanteiro, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra no interior E tira a minha vontade de pegar outra lá fora Porque não tem limite, é farra no interior É Foz da ba-la-la-la-la-la-la Se inscreva no canal 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 E aí